Hoje, nós iremos revelar a verdade sobre a temida cobra Urutu Cruzeiro. Vamos desvendar características importantes dessa serpente e separar o que é mito daquilo que é verdade. Fiquem conosco para conhecer mais sobre esse fascinante animal. A cobra Urutu Cruzeiro, conhecida cientificamente como Botrops alternatus, pode ser encontrada em muitos lugares da América do Sul. No Brasil, há alta incidência de acidentes em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa espécie de serpente é terrestre e apresenta um corpo pesado, não se locomovendo de forma tão rápida. A cobra Urutu Cruzeiro possui uma variação de cor entre bege e marrom. Esse tipo de cobra é encontrado em diversos espaços e possui grande distribuição geográfica, mas os lugares mais comuns para se deparar com uma serpente dessa espécie são áreas de pântanos, ribeirinhas ou em outros habitats úmidos. Como identificar uma Urutu Cruzeiro? A Urutu Cruzeiro possui marcas verticais e horizontais em seu corpo, com desenhos bem definidos ao longo do comprimento. Segundo a pesquisadora Simone de Fátimas Nunes, mestre em ciências biológicas, essa serpente apresenta de 24 a 27 marcas ao longo do corpo, nas suas laterais, que se encontram ou se alternam no dorso. Nessa espécie, a fêmea é maior do que o macho, já que é necessário que o macho se mova e se desloque de forma rápida para gerar um maior número de acasalamentos. Enquanto isso, nas fêmeas, o maior tamanho tende a aumentar a fecundidade, já que esses animais são vivíparos, ou seja, o embrião cresce dentro da mãe. Os períodos em que há mais reprodução das serpentes são na primavera e verão, porque é preciso uma temperatura corporal elevada, para que haja o nascimento de novas cobras da espécie Urutu Cruzeiro. Da onde vem o nome Urutu Cruzeiro? Em algumas regiões, essa cobra é chamada apenas de Urutu, já no Rio Grande do Sul, a espécie é conhecida como Cruzeira. Isso se dá porque, além de todo o desenho que se estende ao longo de seu corpo, a serpente possui uma marca branca em fundo preto em cima da cabeça. Esse detalhe tem a forma de uma âncora ou cruz e batiza a cobra com o nome popular de Urutu Cruzeiro. A Urutu Cruzeiro é perigosa. A cobra Urutu Cruzeiro é muito temida pela população brasileira. No sul, sudeste e centro-oeste, o ditado a Urutu quando não mata a leija é muito disseminado. O veneno dessa espécie é forte e a picada da cobra causa necrose na pele e pode levar à morte, se não tratada, a tempo. Há três tipos de acidentes que podem acontecer com o efeito da picada. O leve, quando causa um edema discreto e sai pouco sangue. O moderado, quando aparece o edema e há liberação de sangue. E o grave, que apresenta um edema muito extenso ou largo e ocorre hemorragia e choque. Além de hemorragias locais, a picada da Urutu Cruzeiro pode levar a problemas sistêmicos, como a produção de toxicidade nos rins e hemorragias no cérebro e nos pulmões. Seu efeito é rápido e deve ser tratado imediatamente, já que pode levar a complicações sérias e deixar sequelas após a picada. A vítima precisa ser socorrida e levada a um hospital ou centro de saúde para que um soro antiofídico seja usado como antídoto. E assim chegamos ao final de nosso vídeo, onde conhecemos características importantes da cobra Urutu Cruzeiro. Esperamos que tenham gostado e, acima de tudo, tenham aprendido mais sobre esse incrível animal e a necessidade de respeitar a sua presença na natureza. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever em nosso canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! E aí E aí Música